A sessão ocorreu com a discussão de três projetos e várias moções de aplausos. Um foi tirado de pauta, o outro foi revogado porque já existe um projeto na Câmara Municipal de Antidrogas e outro tratava de uma liberação de uma área para o município, para a construção de uma nova creche. Paulo Adail fala com a nossa equipe e relata os projetos discutidos. Em pauta, três projetos de lei, além de algumas moções de aplausos para algumas pessoas do nosso município, algumas pessoas que têm prestado serviço de relevância. E os projetos, eles ficaram, terminou ficando dois. Um foi retirado de pauta, este foi revogado porque já existia necessidade de leis. O outro projeto é o projeto de lei que libera uma área de terra para o município para que ele venha a construir uma creche municipal. Então, esses dois projetos entraram em segunda votação e nós aprovamos eles para poder dar facilidade e agilidade ao desenvolvimento das coisas em nosso município. Ele ainda reforça o convite para que toda segunda-feira a comunidade faça-se presente nas sessões da Câmara. Eu acredito que a comunidade, ela é a maior interessada nos trabalhos dessa casa. Porque os trabalhos aqui, realizados pelos vereadores, ele é um trabalho que diretamente, diretamente, ele pode facilitar ou não a vida do cidadão. Então, para que isso fique claro e aconteça de forma correta e que venha de encontro da sociedade, é necessário e é bom a participação da comunidade. A gente tem tido até bastante gente já no plenário aqui, nessas últimas sessões. As pessoas, acredito, que têm despertado a curiosidade de ver como é que funciona a Câmara. E nós vamos continuar assistindo aqui pelas emissoras, pelos canais de comunicação, eu diria aqui principalmente a RedeTV, que a comunidade que vê e assiste, tira um tempinho na segunda-feira, que é um dia que não tem futebol, que não tem grandes programas nas televisões, que venha até a Câmara aqui e participe conosco. É importante e a sociedade ganha com isso.